Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões IBcard. Muito procurado aqui no canal, é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. E eu vou ler para vocês um pouquinho da história do IB e vou falar sobre os benefícios de ter o cartão IBcard. Há 20 anos chegavam no mercado os produtos do banco IB, representados pela empresa IB Promotora ICIA. Vocês lembram quando tinha muitas lojas espalhadas por todas as cidades da IB que emitiam os cartões ICIA? Vinculados ao grupo Cofer Holding. Focado no setor financeiro, conquistou o destaque nacional, proporcionando credibilidade e solidez à marca. No ano de 2011, a IB se consolidou no segmento e foi incorporada pelo grupo Elopar, uma das maiores holdings do mercado nacional. Atualmente com uma base de mais de 2 milhões de clientes, proporciona expertise na adesão de produtos como cartões de crédito, empréstimo pessoal, empréstimo consignado para servidores públicos e INSS, seguro e assistências, além de serviços, conveniências e parceria com grandes empresas por meio de mais de 90 pontos de venda distribuídos nas principais cidades do Brasil. Então o IB agora faz parte do grupo Elopar, tá certo? Então você pode baixar o IB digital aí e fazer crédito pessoal, tá? O limite máximo é de 20 mil reais, taxas de juros de 3,99 ao mês, você pode parcelar até 24 vezes, primeira parcela até 45 dias e receba o crédito em até 48 horas na sua conta, tá? É tudo online, tá certo? Você pode simular também aí no site, ok? O cartão tem a variante aí, é Visa Nacional, Internacional e Gold, Mastercard Nacional, Internacional e Gold. Vamos à anuidade então. Anuidade do Mastercard Nacional do IB Card, 12 parcelas de 5,99 reais, renda mínima 724 reais. O Visa, 12 parcelas de 5,99 reais, 724, a renda mínima também, anuidade é igual, Visa e Mastercard. A bandeira Internacional do IB, renda mínima do Visa, 1.000, 12 parcelas de 6,99 reais. Do Mastercard, Mastercard a mesma coisa, tá bom? O Gold Mastercard é 3 parcelas de 44 e o Gold Visa também 3 parcelas de 44, tá? Com o cartão de crédito você pode fazer pagamento de conta de água, de luz, telefone e outras contas em até 6 vezes fixas pelo cartão, fazer recarga de celular, parcelamento da fatura, fazer saques por telefone, cartão adicional, até 2 cartões adicionais com desconto de 50% na primeira anuidade, tá? Você pode parcelar suas compras até 12 vezes fixas. Tem o programa IB Mania, tá? Você tem o programa chamado Poupe, que quanto mais você usa o seu cartão, e você ganha um cashback de volta na sua conta do IB, tá? Além de produtos com desconto dos seus parceiros, como Centauro, Electrolux, Fibs, Asus, Apetes. Se tiver o cartão Visa, tem o programa Vai de Visa. E se for Mastercard, Mastercard surpreenda. Basta você fazer o cadastro no IB Mania, tá? E ter essas vantagens também. Bem, falando do cartão de crédito, anuidade baixa, tá? Então você tem aí uma empresa idônea, que é a Elopar, tá? Que controla essa empresa aí, a Elopar. Aí o IB está na mão deles agora, né? Com a bandeira Visa e Mastercard. Anuidade Internacional Gold e Nacional são baixas, né? Três parcelas de R$44,00 pro Gold. E tem todos os benefícios pela bandeira. Você pega um cartão Gold com garantia estendida, proteção de preço, seguro de viagem, é aceito internacional. Então, tá aí uma anuidade baixa pelo cartão de crédito com bons benefícios. Além de ter o programa IB Mania, que você tem de volta um cashback na sua conta, além dos descontos que você viu aí pelo site, chegando até 50% em algumas lojas. Então, tá de bom tamanho pra quem não tem cartão e quer ter um cartão e não liga em pagar anuidade, é um cartão com anuidade baixa. Você pega aí o Nacional, R$5,99 por mês é pouco também, tá? O crédito pessoal, que você pode pegar com juros de até R$3,99, tá legal porque tem bancos aí cobrando R$7,99, né? Juros é juros, né? R$3,99 não é um bom juros, mas comparado a grandes bancos, é um jurão, né? Então, o juros de R$3,99 tá baixo perante aos grandes bancos, até R$20 mil se for aprovado. E com o cartão você pode fazer pagamento de contas, como você viu aí, fazer recargas. Então, é um cartão com vários benefícios pra quem não tem, se torna um bom cartão aí do IB, tá certo? Eu estava devendo esse vídeo pra vocês, espero que eu tenha conseguido esclarecer pra vocês os benefícios e os programas do IB neste vídeo, tá certo? Pra solicitar esse cartão, procure uma loja IB mais perto de você. São 90 pontos, se eu não me engano, que tem o IB espalhado pelo Brasil todo aí, tá certo? Pessoal, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai pra galera de João Pessoa, um grande abraço pra todos vocês aí. O pessoal aí de Alagoas, um grande abraço a todos vocês alagoanos, um grande abraço pra vocês também. O pessoal de Brasília, ô maravilha, hein? Brasília, hein? Peso ligadinho no nosso canal, um abraço a todos vocês. Pessoal de São Paulo, capital, interior de São Paulo, ligados em nosso canal também. O pessoal do Rio de Janeiro e interior do Rio de Janeiro, ligadinhos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.